E o Goiás venceu o Botafogo neste domingo Depois do time do Universitário O Botafogo é um dos maiores fregueses do Goiás Nem mesmo a campanha de 100% e a liderança Foram capazes de parar o retrospecto O Goiás chegou a sua 18ª vitória Jogando em Goiânia contra o Botafogo O Goiás venceu por 2x1 Com bastante polêmica Interferência de arbitragem E mais informações logo depois da vinheta Saudações Esmeraldinas Aqui quem fala é Guilherme Sampaio Sampa Mito Fazendo aqui esse vídeo pós-jogo O vídeo saindo aí na terça-feira O Goiás jogou neste domingo Venceu o Botafogo dentro de casa Vitória importantíssima Vitória que nos dá alívio Nos dá uns respiros E de antemão já peço desculpas Pelo vídeo não ter saído nessa segunda-feira Foi um dia muito corrido A gente teve que se preparar Para a Live Verdão Que aconteceu nessa segunda-feira Onde a gente recebeu O presidente do Conselho Liberativo do Goiás O Edminho Pinheiro Corre aqui nos nossos vídeos Está lá a íntegra Mais de 4 horas de live Com o Edminho Pinheiro Falando muito sobre o Goiás Tivemos a oportunidade De conversar com um membro Da diretoria do Goiás Um Pinheiro esteve aqui No Sintonia Esmeraldina E antes de mais nada Eu gostaria de pedir para você Que continue nos ajudando Aí deixe o seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Para os próximos vídeos Ou próximas lives Porque aqui no canal Sintonia Esmeraldina O foco é sempre O Goiás Esporte Clube O canal que é feito De Esmeraldino Para Esmeraldina Então Para a gente falar um pouco mais Do que foi essa vitória do Goiás O que ela significa Para o nosso campeonato E para as partidas que virão Eu preparei aqui Um material com algumas informações Do jogo E logo depois Eu faço aqui uma análise E opinião sobre Goiás 2 Botafogo Então vamos falar aqui De Goiás 2 Botafogo 1 Os gols do Goiás Marcados aí por defensores Bruno Melo E Maguinho Marcaram pelo Goiás E Chiquinho Soares Marcou pelo Botafogo Sempre agradecendo aqui Os nossos parceiros A Space Green Loja dedicada a você Torcedor Esmeraldina Que faz entregas Para todo o Brasil Verdão Transportes Portão 62 Seu pub de esportes Em Goiânia Xpro 365 Quem aposta ganha Shopping do escritório Móvel na sua medida E conceito Goiás Marca de produtos licenciados Do Goiás Esporte Clube Público e renda Para Goiás E Botafogo O público pagante O público pagante foi de 6.674 pessoas O público não pagante De 2.418 pessoas Para um público presente De 9.092 pessoas A renda foi de 276.300 reais Goiás Um público bom neste último domingo Dia das mães Então muita gente aí Deixou suas mães em casa E foi ver o jogo do Goiás Goiás que tinha alguns desfalques Tinha aí o desfalque do Vinícius E do Morelli E a gente tinha aquela expectativa Quem jogaria no lugar Desses jogadores Então Goiás foi a campo Com Marcelo Rangel Bruno Melo Lucas Alta Luta de Zaga Sandro e Maguinho William Oliveira Zé Ricardo Diego Palacios No meio de campo Diego Gonçalves E Matheus Peixoto No ataque O Goiás que teve algumas novidades Assim no banco de reservas O Felipe Ferreira Voltou a ser relacionado Para algum jogo do Goiás Isso aqui Vale destacar O Felipe Ferreira Estar no banco do Goiás Contra o Botafogo Ele não vinha sendo relacionado Também destacar as alterações Nesse jogo O Emerson Ávila Fez alterações assertivas Que mudaram o jogo Completamente no segundo tempo Quando ele coloca o Alisson E o Bruno Santos Que entraram bem no jogo Dando amplitude No caso para o Maguinho O Maguinho que foi decisivo Nesse jogo de ontem Então o Goiás Aí com as seguintes alterações Saiu o Eleveira Entrou o Bruno Santos Saiu o Diego Gonçalves Entrou o Alisson Saiu o Maguinho Entrou o Dôzinho Saiu o Palácio Entrou o Pedrinho E saiu o Diego Entrou o Sid Mar Então o Goiás Com sua escalação Manteve o seu padrão de jogo O Emerson Ávila Manteve o seu padrão de jogo No 4-4-2 E manteve suas características E vem dando aí cada vez mais Cara ao time do Goiás E padrão de jogo E aqui os números do jogo Goiás Que a gente Eu aqui alertava bastante Que o ataque do Goiás Precisava funcionar O meu vídeo pré-jogo Foi pautado nisso E nesse jogo O Goiás Teve aí Sete finalizações Apenas no jogo todo Mas Cinco delas Dentro do gol Então o Goiás Melhorou o seu aproveitamento De finalizações Dentro do gol O Goiás Poderia ter aí Um placar mais confortável No primeiro tempo Ainda com o placar Em 0x0 O Sander saiu Cara a cara Com o goleiro Lucas Perre E não conseguiu Fazer o gol O Botafogo Criou mais oportunidades De gol Finalizou 17 vezes Mais duas vezes Apenas dentro do gol Uma foi na cobrança De pênaltis Pênaltis polêmico E também a outra Foi na cobrança De falta No segundo tempo O jogo em si Teve muitas faltas Mais de 40 faltas Marcadas pelo Rafael Klein Que fez uma arbitragem No mínimo Duvidosa Muito mal Muito ruim O árbitro Rafael Klein no jogo Distribuiu cartões amarelos Faltas E cartões amarelos Apenas para os jogadores Do Goiás Vale destacar Que o Goiás Continua sendo Um time combativo Mais de 20 Desarmes Nesse jogo Mais de 20 cortes Então o Goiás Continua aí Sendo um time O Goiás Aqui é as notas Do Sofa Score Para os jogadores Do Goiás O destaque Do time do Goiás Continua ali Sendo o Palacios Matheus Peixoto Muito bem no jogo Maguinho Bruno Melo Os jogadores Que tiveram destaque O Zé Ricardo Para mim Foi o melhor jogador Do time Aqui as notas Dos jogadores Que entraram Aqui notas baixas Mas não reflete Que eles significaram Para o jogo Principalmente o Alisson E o Bruno Santos O Alisson Que entrou muito bem E aqui um reflexo Do que foi o jogo O primeiro tempo Bem Bem parelho Bem dividido Ali as ações No segundo tempo O Goiás Veio para cima Abafou o Botafogo E conseguiu o gol Da virada E aqui Depois do gol Do Goiás O Botafogo Mandando no jogo Praticamente Então Está aqui bastante Explícito Dentro desse gráfico Como que foi O jogo Goiás 2 Botafogo 1 Aqui a movimentação Do Goiás Goiás Mantendo O seu padrão De jogo Só que dessa vez O primeiro rolante Sendo o William Oliveira Ficou mais próximo Da zaga Isso também Foi bastante interessante Porque o Botafogo Sabia utilizar Bastante esse espaço Entre as linhas E os demais No seu posicionamento Habitual Sempre o Palácios E o Matas Peixoto Jogando bem próximos E o Matas Peixoto Um pouco mais avançado Aqui Depois das alterações Você vê que Por exemplo O Pedrinho Que é o Camisa 31 Entrou praticamente Para ser lateral Ele entrou bastante Recuado O Dodôzinho Compôs o meio de campo Mas as boas partes Das ações Saíram Pelo lado esquerdo Com o Alisson E o Sander O Sander já estava bem No jogo O coitado do Alisson Ficou ainda melhor Aqui o mapa de calor Dos jogadores Que para mim Foram destaques do jogo O Palácio O Matas Peixoto O Zé Ricardo Maguinho Com bastante movimentação Você nota aqui Pelo mapa Do Peixoto O Matas Peixoto Por ser um centroavante Você vê que ele Esteve presente Em várias partes Do campo Então a movimentação dele E o jogo tem bola dele É um dos destaques Do time do Goiás Que a gente teve Nesse jogo Contra o Botafogo Aqui a classificação O Goiás Atingiu Essa segunda vitória Conquistando Seis pontos Todos os pontos Conquistados Dentro de casa E todos os gols Marcados também Dentro de casa O Goiás Tem um aproveitamento De 76% Como mandante Mas como visitante O Goiás Ainda está devendo E vai ter aí Dois jogos Fora de casa seguidos Para tentar Mudar essa situação O Goiás Que ocupa agora A décima quinta Colocação Tem No geral 33% De aproveitamento Vale ressaltar Que dentro daquele Campeonato Que a gente sempre desenha Os times em amarelo Você vê que eles estão Dentro do mesmo bloco Dentro daquela previsão Que a gente colocou Do último vídeo Eu tirei o São Paulo Fortaleza E o Botafogo Desse campeonato Do Goiás Enxuguei aquela lista Mas isso pode mudar Desde o início do campeonato Você vê ali Os times em amarelo Dentro do mesmo bloco Os únicos desgarrados Aqui são o Cruzeiro E o Santos Aqui o aproveitamento Mandante Versus visitante O Goiás Mostrando Ser um bom mandante Três jogos Duas vitórias E uma derrota Mas ainda não venceu Fora de casa O Goiás conquistou Seus seis pontos Jogando como mandante E aqui a projeção Mês a mês Então Estamos aí No mês de maio Terceiro jogo Três pontos Que era o que eu tinha Projetado Nesses três primeiros jogos Do mês de maio Três pontos E três realizados Então agora Vamos ver o que o Goiás Tem para nos oferecer Nesses próximos dois jogos Espero que pontue É muito importante o Goiás Pontuar nesses dois próximos jogos Aqui Um comparativo Com o ano de 2022 O Goiás Está aí Na Décima quinta colocação Ano passado Estava Na décima Terceira colocação Então o Goiás Está Um pouco abaixo Do desempenho Do ano passado Aqui mostra Aqui a lista de pontos O Goiás Ano passado Tinha oito pontos Na sexta rodada Na sexta rodada Desse ano Temos aí Seis pontos Aqui um comparativo De derrotas e vitórias E empates O Goiás Não tem nenhum empate Tem apenas duas vitórias E quatro derrotas Na sexta rodada Também Do Campeonato Brasileiro De 2023 O Goiás Conquistava Sua segunda vitória Na sexta rodada Jogando dentro de casa Na oportunidade O Goiás Venceu por um a zero O Santos Os próximos jogos Do Goiás Nessa quarta-feira Faz o primeiro jogo Da final Da Copa Verde Contra o Pai Sandu Expectativa aí Do Goiás Se vai com O time titular Ou time reserva A gente vai ver aí Como vai ser O posicionamento Do Emerson Ávila Para esse jogo Depois o Goiás Volta a jogar Pelo Brasileirão Contra o Bahia Em Salvador Depois volta para Goiás Na terça-feira Para jogar contra o Universitário E depois Viaja para São Paulo Para enfrentar o São Paulo No Murumbi No dia 27 de maio Então vamos falar aqui um pouco Do que foi o jogo Primeiramente não tem como falar De Goiás e Botafogo Sem destacar A arbitragem ruim Que o Rafael Klein Fez dentro do jogo A atuação do VAR Também Mas o Rafael Klein Ele deu muitas faltas A favor do Botafogo Contra o Goiás E dando muitos cartões amarelos Para os jogadores do Goiás Você tinha ali No primeiro tempo O Goiás já tinha Três amarelos E o Botafogo Apenas um E o que em vários momentos O Goiás De certa forma Até foi prejudicado É o VAR Me dizer que não teve toque Naquele lance do Maguinho Para mim foi brincadeira Inadmissível Aquilo que aconteceu Com o Goiás No domingo Mas o Goiás superou Isso tudo E saiu com a vitória Para mim o Goiás Já entrou vencendo O Goiás já entrou vencendo Pela a iniciativa que teve De valorizar De valorizar os seus torcedores Com o espectro do autismo E também de TDAH Eu tenho TDAH Então para mim Foi uma felicidade muito grande Ver os pequenos torcedores do Goiás Entrarem junto ao time E a mensagem que o Goiás passa É de inclusão E que o futebol é para todos A camisa ficou sensacional Com as mãozinhas das crianças coloridas Ficou algo espetacular Palmas para o Goiás Falando em si do jogo O Goiás Teve algumas dificuldades Dentro do jogo O Goiás Tende a não acertar A jogadora de ponta Na jogadora de velocidade O Diego Gonçalves Foi muito mal no jogo Não conseguiu Ter um bom desempenho Mesmo jogando na esquerda No lugar do Vinícius O Diego Gonçalves Não teve um grande desempenho O Diego Gonçalves Até tem um lance curioso O Diego Gonçalves O Diego Gonçalves Que dá um bom passe Para o Sander Que sai na cara do gol E o Sander não aproveita A oportunidade Para mim os destaques Do jogo Foram O Maguinho Matheus Peixoto O Zé Ricardo O próprio Sander Então o Goiás O Goiás teve um time Bastante equilibrado Com vontade de vencer Isso tem que ser destacado O Goiás estava com vontade De vencer O Botafogo Ao que parece Depois do segundo gol O Goiás sentiu O golpe E acusou o golpe O Goiás Teve de certa tranquilidade Apesar da posse de bola alta Que o Botafogo teve E ressaltar aqui A sacada Que o Everson Ávila Teve Em tirar ali O William Oliveira E colocar um outro Lateral direito E tirar o Diego Gonçalves E colocar Um outro atacante O Alisson Entrou muito bem No jogo Entrou muito bem No jogo Tomara que faça Mais partidas assim E o Bruno Santos Que entrou no lugar Do William Oliveira Deu espaço lá Para que o Maguinho Avançasse um pouco mais Isso não é uma novidade Dentro do Goiás Esse tipo de posicionamento Do Maguinho O Maguinho Por diversas vezes Dentro desse próprio Campeonato Brasileiro Alternava a posição Com o Diego O Diego Ficando ali Fazendo a cobertura Como lateral E o Maguinho Chegando mais à frente Em resumo A vitória Do Goiás Traz uma tranquilidade É uma vitória Bastante importante Para o decorrer Do campeonato O Goiás Que A gente tem Com o primeiro objetivo Alcançar esses 45 pontos Alcançar a permanência Do Goiás Para que Goiás consiga ir Se organizando E equiparando Dentro das competições Nacionais E internacionais Goiás volta a jogar Nessa quarta-feira Contra o Paysandu Em Belém Espero que o Goiás Consiga ir Um título Que o Goiás Não consegue levantar Títulos desde 2018 É muito importante O Goiás Vencer Esse jogo Na Copa Verde Também gostaria De destacar Que nesse jogo Contra O Botafogo O zagueiro Bruno Melo De zaga do Goiás Muito seguro Nesse jogo Conseguiram parar O ímpeto Ofensivo Do Botafogo Tanto que o Botafogo Teve que finalizar Bastante vezes De fora Da área Então isso tudo Não é porque Às vezes a gente Como torcedor Não vê Esses nuances Do jogo O Botafogo Fez o que o Goiás Queria Finalizar de fora Da área Sem muita precisão Forçando o erro Do time Do Botafogo Então Goiás Venha esse Goiás Venha esse bem Venha esse e convence Mas tem alguns pontos Que o Goiás ainda Precisa melhorar Por exemplo A posição de atacante Para mim não tem Um dono O Vinícius é muito bom Tecnicamente Mas está mal O Diego Gonçalves está mal Então espero que Por exemplo O Alisson Que está muito bem Contra o Botafogo Possa entrar mais vezes E entrar bem E com vontade Que ele entrou Nesse domingo Gostaria de agradecer A você Que ficou comigo Até agora Nesse vídeo Aqui quem falou Que você foi Guilherme Sampaio O Sampa Mito Deixe o seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Para os próximos vídeos E próximas lives Saudações Esmeraldinas E até o próximo vídeo Ou a próxima live Fui Eu sou Goiás Esporte Clube